Voltamos! Oi! Oi! A gente voltou com mais um dia de verda e de novo a gente vai fazer... Outra vez a Gabi. E de novo eu e a Gabi vamos fazer casar, beijar ou jogar no peiasco, porque a gente se divertiu muito fazendo uma vez, a gente quis fazer várias vezes, né? Comprometido. Não só dos livros agora das séries. E foi difícil, foi difícil porque a gente não assiste as mesmas séries. Não assistimos nada igual, é a nossa conclusão. E aí a gente só tem 15 personagens, então vai ser um vídeo bem mais curto do que o outro. Foi bem difícil, assim, inclusive de pegar personagens que a gente sabia, pelo menos, né? Porque a série é hypada e tal. Ah, tal personagem eu sei qual é mesmo que não assisto. Pode ser esse. Difícil, a gente teve que procurar no Google pra saber quem é que é isso. Fracas, fracas. São as 15 que a gente achou. Somos fracas com as séries. Não, eu não sou fraca com a série, é que ela não assiste quase nada de séries. Eu assisto muito a série e ela não vê nenhuma das que eu assisto. Que triste, que triste. São séries para as pessoas diferentes. Então a gente tem aqui de novo a nossa canequinha laranja com bem pouquinho papelzinho dentro. E eu vou dar a honra pra minha convidada. Sam. Sam, Supernatural. Comecei bem. Maluco no Pedaço. É, o personagem que é o Maluco no Pedaço, que a gente não lembra se é o Will. É o Will. Ou se é só o nome da Dani. A Dani que não é o Will. É o Will. Eu não lembro, eu não faço ideia. Tinha uma dancinha. Vai o Will, vai o Will. Tem que ser o Will. É o Will Smith, não importa. O Bellamy. O Bellamy, quem é Bellamy? Da onde é? Do The 100. Ah, The 100. É uma mulher ou um homem? É um homem. Um homem, ok. Tá difícil essa tua vida aí. Tá difícil? Eu casava com... Ninguém. Acho que eu não nasci pra casar, gente. Não. Tá difícil. Eu beijava o Sam, mas não casava. Ele é muito lerdinho pra casar. Então, acho que eu casava com o Will. O Will? O Bellamy é guerreiro, né? Poderia ficar com o Bellamy. Mas casar, casar é muito sério. Joga o Bellamy. Tá, tu casa com o Will. Caso com o Will. Beijo o Sam. E jogo o Bellamy. Tá, eu caso com o Sam. Eu dou um beijo no Will, porque eu não conheço o Bellamy, então eu vou jogar ele no penhasco. Ah, foi interessante. Eu pego tudo meio assim, né? É na sorte mesmo. Doutor House. A Blossom. E o Damon do Jardim Vampiro, né? Que eu também não assisto. Bom, eu vou casar com a Blossom. Eu amo a Blossom demais. Beijo, Doutor House. E jogo o Damon do penhasco. Eu caso com o Damon. Beijo, Doutor House. E dessa vez, a Blossom perde. Cara, o penhasco. Pobrezinha da Blossom, gente. Penhasco. Que maldade. Jessica Jones. Jessica Jones. Ela não assistiu a Jessica Jones, gente. Buffy. Puxa vida, esse é o mais feliz do mundo. A Michonne. A Michonne. Deu a Open Dead. Ai. Não quero nenhum dos três. Deixo pra ti. Ah, não. Não conheço duas, não posso opinar de três. Vou casar com a Jessica Jones. Vou beijar a Buffy. E a Michonne. A Michonne, coitadinha. Periga sobreviver. Não é maluca. Não, das três, as que teriam cheio de sobreviver, cair no penhasco, era a Jessica Jones e a Buffy. Mas a Michonne é maluca. Eu acho que ela só sobrevive mesmo não tendo poder. Se agarra na parede, aquilo ali se agarra. Porque a Buffy e a Jessica Jones tem poder. Eles, né? Super força as duas, olha só. É, bom. Seria fácil pra sobreviver. Mas eu vou mandar a Michonne pro penhasco. Pra ter uma morte morrida. O Dean. Supernatural. Fox Mulder. E o Sheldon. Bom, eu vou casar com o Fox Mulder, né? Porque... Tem esse ser mesmo. Beijo muito o Dean. E vou jogar o Sheldon no penhasco, né? Que não vai fazer falta nenhuma no mundo. Então, o Dean é de casar, né? É um Damon 2. Então, dá pra casar. O Sheldon vai pro penhasco. E essa pessoa, Fox Mulder. Acho que eu dou um beijo a alguém que eu não conheço uma vez na vida. Não tem problema. Última rodada. Eu não me lembro quem falta. A Clark. Quem é Clark, gente? A The 100. A Dana. Dennis Cully. Também do The Big Bang Theory. Não sobrou muito o que pensar. Casando-se com a Clark. Dana desconhecida. Beijinho. Se experimenta sempre o desconhecido. E o Leonard? Jogado. Eu acho que eu só vou inverter aí uma coisa. Eu vou casar com a Dennis Cully. Vou dar um beijo no Leonard. E vou jogar a Clark do penhasco. Porque eu não sei quem ela é. Então, eu jogo... Eu mato desconhecidos. Eu vou lendo os beijos desconhecidos. Então, tá. Esse foi mais um... Casa. Beijo. Ou joga do penhasco. E dessa vez a gente fez com séries. E foi bem divertido. Talvez saia mais ainda aí. Gente, não é querer dizer nada. Não é. Talvez seja um spoiler. Que tenha mais um vídeo dessa parada aí. A verão. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. E me segue em todas as redes sociais. Eu vou deixar também as redes sociais da Gabi. Pra quem quiser seguir ela. Pode adicionar. Até amanhã com mais um dia de VEDA. Tchau. Tchau.